A Angola e Cabo Verde preparam ações para o reforço e a diversificação das relações bilaterais em vários domínios, informou nesta terça-feira, em Luanda, o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto. No quadro das conversações oficiais entre as delegações dos dois países, o responsável afirmou que a presença da delegação caboverdiana no país reflete a vontade comum de elevar as relações existentes. Abrem-se amplas perspectivas de uma verdadeira parceria entre Angola e Cabo Verde, carregadas de um sentido novo. Devemos, portanto, empenhar-nos no estabelecimento dessa parceria empreendedora e construtiva, que esteja à altura das potencialidades existentes nos nossos países e que seja do interesse recíproco dos nossos governos e povos. Por este motivo, acrescentou, deve ser revitalizada a Comissão Bilateral de Cooperação, um importante mecanismo de cooperação. Ao pronunciar-se o ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidades e da Defesa de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, manifestou a disponibilidade do seu país em ajudar a Angola nos diferentes domínios. Manifestou o apoio do arquipélago a Angola caso este país venha a decidir candidatar-se a membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, em representação do continente no quadro das reformas da organização. Pretende ainda uma mobilidade total entre os cidadãos dos dois países. Legenda Adriana Zanotto